Está bem, Rui Silva progredindo pelo lado direito a entregar para Renato. Sai cruzamento de Renato para o cabeceamento e a bola! A passar muito, muito perto de toda a vista. O primeiro cabeceamento foi de Frederic Maciel. Posse de bola novamente para o trofense Erivaldo. Atenção a Erivaldo. Pode aparecer aqui o primeiro. Puxa para o pé direito e a bola! Vai ficar nas mãos de Wagner. Balanta, ainda Balanta a receber a bola. Passe cá para o lado esquerdo. Atenção aqui a Simão. Vamos ver o que é que vai fazer Simão. Vai à procura de servir na barra. Maciela não conseguir acertar na baliza. Tira João Afonso. Realmente bom central João Afonso. Atenção aqui a Patrick. Falta e vamos lá ver qual é que será a decisão de André Narciso. Eu tenho cartão, não consigo ver a cor. Vermelho. Cartão vermelho para o jogador do trofense. Há ali um jogador que vai conversando com o Pedro Moreira. Ainda não conseguiu perceber. Olha, atenção aqui. Este lance do trofense. Pode aparecer o primeiro. Sai o remate. João Paulo não deixa que a bola passasse. Esteve à vista. O golo esteve. O passamento já é efectuado para Lameira. Olha, para dentro da grande área. Três jogadores prontos para receber. Patrick! Grande defesa. Godoy novamente à segunda. É espetáculo! A reação é tremenda do Tiago Silva. Vamos então para esse livro a favor do torrense. Vai-se batendo palmas. A compasso e a bola passa. Perto da baliza de Tiago Silva. Ainda foi lá para ter a certeza absoluta. Vão os adeptos do trofense acreditando que talvez possa ser neste lance que aparece o golo. Olha, atenção ao cruzamento. O cabeceamento e o golo! É o golo do trofense. Mas há fora de jogo. Não conta o golo da equipa da trofa. Eu acho que o toque último é do Simão Martins. E eu fiquei de facto com a sensação que ele estava adiantado. Já rola novamente a bola. Vamos olhar para... Há fora de jogo. Há três jogadores fora de jogo. Bola com o cruzamento para a grande área. O cabeceamento. O golo de defesa. É Wagner que voa.